E ganha o gate! ee gira. E o queveu o gate? E a Xiaomi, o gate da AvYis, o portão do ar. E a sua vez, a gente está irem a wheel! Lá aos geoi. E a sua vez, o Grotto do roubo vai dar as duas minhas manchas de uma manchina a mesmo tempo. E a sua vez, a gente tem que ver. Pode ser a sua vez, a sua vez está iniciais. E a sua vez está em uma vez, a sua vez está indo. E a sua vez, a sua vez está em uma vez. Categoria Nacional Libre 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 E a Ingrid deu indo para cima da Letizia. Com isso, o Regírio foi para o trânsito da F e ficou para trás. O Regírio foi para o trânsito da F e ficou para trás. Catedoria Nacional. A Ingrid abriu vantagem agora, por uma cintia flesta. Alimenta se Fight. Você conhece, porque ela abriu vantagem. Categoria Nacional livre, parque fechado e liberado para o segmento de transpondo. Olha o senhor Yoshihara, o dono subito predica que dá. É super rapidado. Está deixando sair de tomar distância. A R ainda está aberta no primeiro lugar. Então, o Egidio está com uma volta mais rápida, mas o mais ainda é como o Yoshihara 357. Ele precisa apertar mais. O Egidio vem um tanto bem, mas precisa ir mais para cima. E aí, o Yoshihara, o Yoshihara, o Yoshihara, a R ainda está aberta no primeiro lugar. O que é que é o Yoshihara? O que é o Yoshihara que dá? O Yoshihara para o Yoshihara, o Yoshihara, o Yoshihara e o Yoshihara podem ver. Beleza, pessoal, valeu. Cita que dá, garota. Cabeu. Perdeu com bola daquilo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não tem na primeira posição ainda. Conseguiu segurar uma encheada. Vamos ver na próxima se chega. Na categoria Júnior. Parando na categoria Júnior. Bom por favor! Aeria do Chuteco! Pegou o trânsito, pegou o trânsito, pegou o trânsito, e passou na presença, passou junto, né? É a categoria F, dando choque, uma salva de palmas deles, ó. Liga o trânsito. Vamos lá. Vai zerar o tronômetro. Vai zerar. Categoria Nacional. Cerando o tronômetro na parte do trânsito, na categoria Júnior. Vai zerar o trânsito, pegou o trânsito. E passou na presença, passou junto, né? É a categoria F, dando choque, uma salva de palmas deles, ó. Liga o trânsito. Vamos lá. Vai zerar o tronômetro. Vai zerar. Categoria Nacional. Cerando o tronômetro na parte do trânsito, vai zerar o trânsito. Vai zerar o trânsito, vai zerar o trânsito. A categoria Júnior, o 357, está na frente. Está praticamente aqui, com a quadriculada, cara, estida para ele. Está ouvindo. A categoria, você tem que ficar dentro, porque vai ter disputa pelo cabelo do pé. Vai encerrando a prova. A Constitucionalidade Móvel de Saúde está deixando o motógrafo. E, com isso, temos que dar uma paradigma. E, com isso, temos que dar uma paradigma.